Música Como é a sua personagem no filme Os Desafinados? O Kim é basicamente um cara que vem lá de Niterói, que tem a sua banda, os seus amigos e tem o sonho de viver da música. E ele vai em busca disso, com os seus amigos, com a sua banda. E aí mil aventuras, eles vivem mil coisas. Mas é um filme que fala disso, de amizade, ele é pianista. É músico, né? Você já tocava piano ou algum outro instrumento? Não, eu não tocava. Eu tive que fazer aulas, né? É bem difícil, é um instrumento bem complexo. Sempre arranhei o violão e gaitas, dois instrumentos que eu sempre gostei de tocar. Mas o piano eu não conhecia. Então assim, o piano foi um desafio grande. Mas não dava pra fazer o personagem sem, pelo menos, ter uma relação, construir uma relação com o instrumento. Onde você tá morando? A minha casa é no Rio. Mas você tá morando no Brasil? Eu viajo, eu tenho viajado bastante. Mas minha casa tá ali no Leblon, no Rio. Tá sendo muito assediado lá no Rio? Eu? Olha, eu não tive... Eu cheguei e passei por aqui. Eu tive no Rio dois dias. Mas encontrei com os amigos. Eu saí um dia pra comer com os amigos meus. E depois de três minutos, num restaurante que eu sempre fui. E nunca, enfim, tinha visto ninguém lá. De três minutos, tinha um camarada escondido atrás do para-choque. Assim, de repente eu vi uma lente enorme. Eu falei, o que é isso? Será possível? Era possível. Camarada camuflado, com a fita do Rambo, lá atrás, preparado para flagrar um momento normal, corriqueiro. Como você recebe esse carinho do público? Numa situação como essa, onde a gente tem que atender a tanta gente ao mesmo tempo, a gente procura organizar. Mas carinho não incomoda nunca. Isso não existe. Quando é com carinho, quando é com sinceridade, enfim. O máximo que eu faço é procurar retribuir a isso. Quais são os seus próximos projetos? Talvez seja o Som e Fúria, que é uma minissérie sendo produzida aqui pela O2. Estou acertando aí. Estou acertando a minha história com a Globo também. Rodrigo, como está a sua agenda? Você está fazendo muitas coisas ou você tem um tempinho para cuidar do coração? Agora eu estou bem, porque agora é só focar no filme, trabalhar o Desafinados. Depois ver se eu descanso um pouquinho. Está solteiro? Estou solteiro. Você fica mais tranquilo quando está fora do Brasil? Às vezes eu tenho mais liberdade para fazer algumas coisas, mas também ao mesmo tempo eu estou longe de tudo. Eu estou longe da minha família, dos meus amigos. Então, enfim, tem um lado mais relaxado e tem um lado de sentir falta de tudo também. Então é um equilíbrio. Mas o meu foco está no trabalho, nas coisas que eu tenho feito. Como você faz para se cuidar, para cuidar do corpo, do espírito? Faço bastante yoga e procuro meditar também. E surf, esporte, tudo isso. E está sempre muito perto da natureza também. Tudo isso me ajuda a encontrar um pouco de centro. Um beijo para os leitores da revista. Um beijo para os leitores da revista.